Uau, olha que legal! Estamos no castelo medieval. Olha só, era uma vez um porco chamado Gizmo que ele ficava na frente do castelo, deixa eu ver. No meio de uma montanha. Meu Deus! E ele espanhava a ser um unicórnio. De repente, um gigante apareceu do nada e um meteoro da verdade fez com que o desejo dele se tornou nessa realidade. Olha só, neste meio tempo do outro lado da montanha aconteceu alguma coisa. Uma casa aí explodiu do outro lado da montanha. E a transformou o castelo em esponja. Nossa! Nossa, mas ela foi morta por uma lula. Tá, esse sonho. E começou a chuva de vaca. Chuva de vaca, como assim? E uma... E o que? Agora Gizmo... E ele está seguindo seus sonhos. E agora se tornou um unicórnio. Desceu ali, você saiu da puta dele, Cici. Cuidado, Cici. Mas ele foi morto por uma... Por uma... Por uma... Por uma... Por uma... E esse é o fim. E acabou o fim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.